Oi, amores! Mais um novo provador aqui no canal. Hoje vai ser no provador na C&A, na Renner. Faz bastante tempo que a gente não grava na C&A, resolvemos dar uma chance. Normalmente a gente, quando grava aqui, dá sorte e encontra umas peças bem bonitas. Espero que hoje aconteça a mesma coisa. Então é isso, bora conferir? Gente, meninas, peguei esse conjunto aqui. Realmente ele já tava assim. Eu achei interessante, eu já gostei dessa blusa. Que vocês sabem que eu gosto de coisas assim que tem um transpassado, né? E fica um pouquinho aqui, com um pouquinho da barriga de fora, né? E eu peguei essa calça que ela é cintura bem alta, embora meu umbigo é alto, né, gente? Tô vendo que ele não... Se você começar a andar, ele desce um pouquinho. É um número 40 essa calça. Ó, a caparra é bem larga, né? Flare, né? Eu acho que é uma pantacurta. E atrás eu achei que ela vestiu bem. E eu não gostei muito na frente da calça. Eu achei que aqui, eu não sei. Não gostei muito do caimento dela aqui. Eu achei que ela deu uma ampliada. Eu gostei mais da blusa, na verdade, mas eu não tinha mais o meu número, gente. Eu tive que pegar a G. Se do M, teria ficado melhor. E eu gostei dessa blusinha, da calça nem tanto, mas da blusinha eu gostei. Gente, um ajuste na roupa pode mudar totalmente a peça. Pelo menos na minha vida, assim, é muito difícil uma peça que eu compre que fique perfeita, assim, sabe? É mais na Zara, né? Vocês sabem. Por isso que eu acho que eu amo tanto aquela loja. Mas aqui na C&A, né? Como estamos na C&A, não vamos falar mal da C&A, coloquei essa blusinha de tule, de onça, que eu achei super fofa. Tá super usando blusinha, assim, transparente por baixo dessas jardineiras, salopete, enfim. Só que essa aqui é a M, né, gente? Então não tinha mais a P nem a PP. Uma pena, porque ela é uma blusinha bem bonitinha, né? E eu acho que é super legal pra usar por baixo desses macacão de jardineira. Aí, eu adorei a jardineira. Ela é um tecido em... é tipo um algodão, tá, gente? Achei bonita. Ela regula aqui a altura, né? Você pode deixar mais curtinha a alça. E ela é preta, planta curta. Não é muito aberta a barra dela, tá? Só que ficou gigante, gente. Essa aqui é a PP, mas ficou muito grande. Eu trouxe os pregadores aqui, os grampinhos, pra me auxiliar, porque senão eu não poderia mostrar pra vocês. Ela tem um decote aqui, tipo, que cruza, né? Você pode usar com top também, mas eu acho mais legal usar com blusinha. Mas ficou muito grande. Mas olha que linda que ficaria pra essa se tivesse, assim, justinha, né? Enfim, o valor dela está R$139,99. Da blusa, vamos ver. Deixa eu ver se a blusa tá aqui. A R$249,00. Ó, precinho super legal. E já ficou um look muito estiloso. Gente, agora eu vou dar aqui um ponto pra ceiar, né? Esse conjuntinho aqui, gente, fabuloso. Eu achei muito bonito, olha. Esse short pra bermuda, né? Tá um comprimento bom, não fica, né? Dá pra se usar tranquilo. O tecido parece um elastano. Um crepe. Um crepe. Uma lycra, porque ele é molinho, gente, tá? E aí tem essa camisa, uma cedinha. Não é ceda, acho que é um crepe. Olha o conjunto, que bonito que ficou, gente. Ficou num comprimento. Olha atrás. Os shorts é... O que eu falei? É, hein? 40. Isso aí, gente, da Minésia, tá? 40. E a blusinha é M. Eu achei bem bonito esse conjunto. Esse eu gostei. Depois que a gente tomar o sol e bronzear, tá? A gente fica bonito. Mas quando a gente vai branco assim mesmo, a gente assume. Olha que lindo. Gente, então. Esse look, eu me estranhei muito. Não tem nada a ver comigo. Nem sempre que eu peguei essa saia, mas tudo bem. E essa blusinha, eu não curti também, né? Tem que ser... Falar real pra vocês, então eu vou falar real. Essa blusinha, ela quis parecer um lese. Um lese. Um tecido lese, mas não é. Nem aqui, nem na China. É um tecidinho bem uma malinha, assim, sabe? Fininha. Nada contra, mas isso aqui deu uma empobrecida na peça, eu achei. A blusinha, ela está... Deixa eu só ver o tamanho pra vocês, que eu não lembro se eu peguei. Essa é PP, tá? E ela tem um nozinho. Ela tem esse próprio nozinho na blusa, tá? Uma anelinha legal, mas não gostei do tecido. E a saia é aquela saia que estão usando. Vi até na Zara. Uma saia bem parecida com essa. Faz tempo. Nem sei se tem nessa coleção. Mas ela era um pouco mais mídia. Essa aqui é longa mesmo, tá? Não achei feia a saia, tá? Gente, achei uma saia bonita, mas foge um pouco do que eu costumo usar. Eu não uso saia longa. E jeans, então, eu não uso. Eu uso o mesmo calça jeans. Mas ela é uma saia bonita. Ficou bem grande pra mim, ó. Tive que colocar os grampos aqui. Ficou tipo uns três dedos grandes. Três dedos larguinhos, tá? Essa aqui é tamanho 34. Bom, gente. O que dizer desse look? Eu acho que vai ser o look mais bonito que eu vou montar aqui na ceia hoje. Né? Mas, tem um porém, tá? Essa camisa não é bem do tom da calça. Ela tava, tipo, meio que perdida na loja. Nem sei se tava na promoção. Não, tá? Acho que não. É. Ela tá 79 reais. Essa é a Emy. Então, ela ficou bem grande pra mim. Tive que fazer um nó aqui, super estratégico. E dar uma enfiadinha nela por dentro, assim, sabe? Porque, ó. Ela tá bem over pra mim. Tipo, mas não é over. Ela não é assim. É porque ela diz que tamanho não é o meu. E a calça... Mas, olha aqui, mãe. Ela é muito transparente. A calça, gente. Eu achei uma calça bonita. Vestiu bem. Não ficou larga. Olha aqui. Não posso nem virar. É 34. E não ficou larga porque ela tem elástico na cintura, entendeu? Então, ela fica ajustada. Ela é clochar. Ela tem esses detalhes dos botões. Que eu achei super bonito. A cor dela é bonita. Enfim, o modelo dela é bonito. A cor é bonita. E vestiu bem. O porém dela, que estragou a calça, é que é muito transparente. Mas eu não sei se daria nem com a cor da pele. Se eu teria que pôr um forro. Porque olha a minha calcinha. Gente, eu não vou virar de costas. Porque dá pra ver minha bunda inteira. Assim, dá pra ver a bunda. Eu teria que pôr um forro, que nem a Ana falou. Aí dá pra usar. Mas olha que calça bonita, assim. Muito bonita a calça. Vestiu super bem, mas vamos ver se ela tá cara. É, tá um valor legal pra uma calça. Só que uma calça transparente, né? Então... Vai ter que gastar pra cortar um forro. É. Bom, gente. Agora eu passei pela Arara. Tinha essa calça aqui, né? Com poá. Que eu posso ver um poazinho na vida, né? E aí eu peguei pra vocês darem uma olhada. Ela é um... Ela é grossa. Ela não é fininha, não. E o preço dela tá R$69,99. O preço tá bom. Era daquelas... Acho que era uma peça que tava em promoções. Eu não tinha muito. Só tinha essa aqui que eu vi. E essa blusinha eu achei bem bonitinha. Caneladinha, fininha. E que eu tenho esse leve pretinho aqui. Tanto na gola, como na manga. E a manga vem quase até o cotovelo. Achei bonitinha a blusa também. Né? Não sei se levaria calça, mas a blusinha tá bonitinha. Tá ok. Atrás. Bom, gente. Meu último look aqui na C&A. Confesso que não me apaixonei muito por esse look. Mas, né? Já que eu coloquei, vou mostrar pra vocês, né? Porque tem que mostrar também o que não dá certo. É... A regatinha eu achei bonitinha, sabe? Ela tem um tecido, gente. Parece um... Uma lãzinha até, sabe? Essa parte aqui preta e branca. Eu achei fofinha a regatinha. Dá até pra usar com uma calça de couro. Enfim, não só pra verão. Você põe uma jaquetinha. Enfim. A blusinha tá muito boa pro valor. Tá R$29,90. Tá? E os shortinhos eu achei fofo. Porém, muito curto. Né? Já não é uma coisa que eu sou acostumada a usar. Porque fica aquela partezinha da bunda um pouquinho aparecendo. E eu não me sinto à vontade. Sabe? Não... Acho que não é um modelo que eu gosto muito. E ela é... Eu achei bonita a parte de cima do short. Ele é clochar. E ele tem essa faixinha que amarra aqui. Esse aqui é tamanho 34. Ele é um tomzinho meio salmão. E o valor está R$89,99. Gente, esse é aquele vestidinho, né? Que você não pensa. Você coloca e tá... Já tá pronta. Com esses botõezinhos, né? E aqui tem esse negocinho na cintura, ó. Ele franze na cintura. Olha atrás pra vocês verem. Eu dei um laço, né? Você pode deixar também solto. Com esses botões. E essa manga que é pra baixo um pouco do cotovelo. Com botões. Eu achei esse tom... É um azul. Pra mim é um azul, gente. Vamos na saga do azul, tá? Esse azul tá bonito. Olha que bonito que tá. Mas eu acho que o G... Porque como eu tenho o seio... Ele abre um pouco esse botão. O G teria caído melhor. Ele fica mais solto. Bom, gente. Agora viemos para a Renner. Saímos da C&A porque eu não estava dando muito certo os looks. Então, viemos para a Amadinha da Mamis. Coloquei essa blusinha ombro a ombro. Peguei a P. Deveria ter pego a PP. Porque ficou bem grande pra mim essa blusa. Mas eu achei uma... É tipo uma batinha, assim, sabe? Boca de sino, assim. Ela tem um decotinho bem discreto aqui. Tipo uma gotinha. Ela amarra aqui. E é de onça, né? Vocês sabem que eu amo animal print. E... É a P, tá? Então ficou um grande trecho. Essa é a PP. A calça eu amei. Achei muito bonita essa calça. Ela é clochar jeans, né? Vocês sabem que eu sou alucinada por calça jeans. Eu tenho muita calça jeans. Porque, assim, é uma coisa que eu uso todo dia, quase. E eu acho que... Sei lá. Não tem peça mais versátil que calça jeans. Essa vestiu muito bem. É tamanho 34. Como eu disse, clochar. E o legal é que ela tem elástico. Então, eu adoro quando tem elástico na cintura. Porque daí fica bem certinho na minha cintura. Adorei o tom dela também. E o que eu mais amei é que ela tem esse cinto, gente. Olha que fofura esse cintinho jeans também. Então, achei uma calça muito legal. Eu adorei. Então, gente. Viemos nessa loja do coração, né? Aí eu peguei esta blusinha. Que é um açafrão. Um branco. Olha, está branca. E pretinha, né? E peguei essa calça que eu gostei, gente. É 42. Ela é skinny, né? Mais justinha. E ela tem esse rasgado. Mas não é uma coisa muito aberta, né? Fica a perna aparecendo. E eu não gosto. E ela é uma calça intermediária. Fica um pouquinho abaixo do umbigo. Ela não é o alto. Mas eu achei uma calça bonita. Olha a de costas. A calça é 42. E a blusinha, eu peguei a G. Para deixar um pouquinho mais compridinha. Que eu não quero ficar aparecendo a barriga. Gente, esse look já gostei, assim, total. Achei muito a minha cara. Porque eu amo o look total black. E eu achei muito bonita as duas peças, tá? Esse aqui é um macacão. Um macacão. Esse aqui é um body. Tá? Ele parece um algodãozinho. Eu não sei explicar. Ele é um pouco mais encorpado, assim, sabe? É um tecido bem gostoso. Não aperta. Ele tem essa manguinha, assim, tipo, presunto que fala. É presunto que fala, mãe? É. Ela é... Eu acho que é presunto. Enfim, é uma manguinha plissadinha, tá, gente? E ele tem esse drapeadinho abaixo do seio. Fica bem bonito. Nossa, tô com o cabelo aqui. Fica bem bonito o desenho, assim, do seio. E a saia, gente. A Renner está com umas saias muito bonitas midi. E essa saia é tipo uma camurça. Ela é muito bonita. Ela tem uma fenda só de um lado da perna. E esse cinto, que vocês sabem, já falei 30 mil vezes, que eu amo peças com cinto. Acho que agrega muito na peça. E vestiu-se por bem. Essa é tamanho 34. E esse aqui é tamanho PP, o body, tá? E, ó, não ficou, tipo, super justa. Só que ela tem o cinto e tem bastante pra regular, sabe? O tamanho. Então, ficou bem certinho na cintura, que eu amei, né? Ah, e ela é assimétrica, tá, gente? Esqueci de falar. Esse lado aqui é mais curto e aqui ela faz um bico, tipo, muito bonita. Gente, agora, ó, mantive a minha calça, né? E peguei essa blusa, olha. É a sua calça. Ela não é minha, gente. Eu gostaria que fosse da loja. A calça que eu estava, né? E essa blusa que eu peguei, olha que linda que ela é. Ela é transpassada e ela já vem com leve pontinho aqui, tá? Pra não ficar muito decotada. E ela tem a manguinha bufante e com o botãozinho. E aqui, ó, tem essa palinha aqui fora. Agora, lógico, você pode com uma calça preta, né? Ou até com uma saia. Olha que bonita, que blusa chique pra você ter. Olha atrás. Chique bem. Pronto, gente. Agora eu quero levar esse vestido animal print. E essa cor marrom mais escuro. Porque tem vários tons, né? Eu achei que esse aqui favoreceu pro meu tom de pele. E olha aqui. Uma fendinha. Uma fenda é sucesso, né, gente? Aí aqui tem um drapeadinho. Só que não dá pra usar ele aberto, tá, gente? É um vestido mesmo. Não dá pra você deixar aberto e usar com alguma coisa. Por baixo não dá. Aí tem essa faixa, né? E atrás, ó. Olha que lindo, gente. Ana, vê o número que eu peguei aí pra mim? M. Nossa, o valor dele tá bom. Quanto tá? Nossa, olha que bonito, gente. Olha que chique que tá. Olha você, né? Alonge. Alonga, tá? E ó. Alonga. Você tem que andar assim, gente, ó. Tá? Alongando. Não pode andar pra baixo, pra cima. Isso aí cresce uns centímetros, amiga. Olha que bonito que fica. E olha a manguinha, gente. Ela não vai até embaixo, tá? Pouco abaixo do cotovelo. Olha que lindo. Ó, o cotovelo vem aqui. Os quatro dedos abaixo. Olha que bonita que eu estou precisa hoje. Quatro dedos abaixo. Gente, peguei esse macaquinho preto. O tecido, ele parece um linho, mas é um linho misto, né? Linho puro. Olha que lindo essa manga, né? Uma manga sino. Só que o decote, gente, é aquele decotezinho, né? Que tem que botar um cochetinho. Porque senão você apaga, eu sei, sai de fora, né? Fica feio. Aí tem essa faixa, que é um... Olha atrás. Ela é um tipo de uma corda trabalhada. A treliça, né? Acho que é uma treliça. Aí vem com esse... Eu deixei assim solto. E olha aqui. Ele não é curto, gente. Porque ele cobre bem a bunda, né? Você não fica com a polpa de fora. Também não fica bem nem bem, né? Mas olha de novo, gente. Olha o comprimento dele. Eu acho bem bonito assim. Olha que bonito que ele tá. Só tem que botar um pochetinho, gente. Bom, gente. Vamos finalizar o vídeo, né? Hoje na C&A e na Renner. O que eu mais gostei da C&A, gente, foi aquela calça amarela. Só que eu não compraria. Porque ela ficou super transparente, vocês viram. E eu acho que não valeria a pena mandar arrumar, enfim. Porque não foi uma coisa assim, né? Tipo... Que ficou... Ele levaria o valor da peça, né? É, ele levaria. Isso. Daí não compensaria. Porque a calça não tá tão cara. Por uma calça assim, bonita e tal. Só que... Daí, sei lá. Ia pra 30 reais, sei lá. Vai ficar caro. Aí já vai sair caro a calça. Aí eu não acho que valeria a pena. E aqui da Renner, eu amei aquela calça jeans que tá aqui atrás de mim. Com o cintinho. Eu achei super fofo. E vestiu muito bem. E eu gostei daquele body preto. Tipo, com manguinha plissadinha, assim. Achei fofo. E você, mamis? Eu da C&A, eu gostei daquele conjunto, gente. Da bermuda e da camisa em lista. Preto com lista branca. Assim, quadriculado em branco. Eu achei bonito. E aqui eu gostei do vestido de onça, que eu achei maravilhoso. E gostei daquela calça jeans também. E aquela camisa. Aquela camisa... Tipo de corda. Tipo a corda, né? Transpassada. Achei bem chique também. Foi o que eu gostei. Então, é isso, amores. Não deixem de comentar aqui qual o look preferido de vocês. Se inscrever no canal, que ainda não é inscrita. Porque ajuda muito, gente. De verdade. Nos seguirem no Insta. Ana Underline Azuline. E Monica Underline Azuline. É isso, amores. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho